Bom dia favela, oferecimento Águas do Rio, faz tudo pra fazer sua vida melhor e Teste Drive Team, teste de graça, a Rede Team. Vem chegando o verão não, gente. O verão já chegou. Vocês sabem disso, né? Rio de Janeiro, 40 graus. É isso aí, bom dia, pessoal. Tá no ar mais uma edição do seu, do meu, do nosso Bom Dia Favela. Então sim, bora começar o programa que só fala de notícias boas sobre a periferia. Agora sim, hein? Só com histórias novas em 2024. Então vem comigo que eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. Então sente o clima que você vai conferir nessa quarta-feira. Um jogo de queimado famoso em Campo Grande. A primeira rádio indígena do Brasil e muito mais. Assiste aí que você vai se amarrar nas reportagens de hoje. A luta é maior quando a gente entende quem nós somos. E bora deixar o clima eletrizante nesse programa? E o assunto agora, gente, é esporte. Mas a matéria que vem aí não é sobre qualquer modalidade, não. A galera de Campo Grande curte jogar queimado de um jeito um pouco diferente. Sabe aquele jogo que a gente curtia no colégio? Agora a parada tá de verdade, hein? Se liga aí. Bom dia, favela. Hoje nós estamos aqui diretamente na Zona Oeste. Nós viemos conhecer o queimado de Campo Grande. É claro que o Bom Dia Favela não ia ficar de fora dessa. E a gente tem uma surpresa pra vocês. Hoje a gente tem um convidado super especial. Bom dia, favela. Eu também vim pra cá pra gente fazer esse jogo e montar esse time Leão contra o João. É claro que eu vou ganhar, né? Confere aí, gente. Gente, olha só, já estou uniformizado, Leão também. Também já estou. A gente vai bater o time agora e vamos ver quem vai ganhar. Quem vai levar o melhor, que vença o melhor. Vai, João. Vai, João. Ué. Leão tá com sangue nos olhos. É, todo sangue nos olhos. Vai ganhar. Galera, ganhamos. Estou morto. O meu time ganhou. Eu estou morto. Vitória. Como que é o sabor da derrota, hein? Gente, olha só, estou aqui com a Estrela. A Estrela é uma das responsáveis desse projeto. Queria que você dissesse pra gente como nasceu o queimado do Campinha. Ah, começou numa brincadeira boba da gente, que se juntava. Um de lá, um de cá, um de... E começou aí, foi crescendo e tomou essa proporção toda. E você tinha... Você conseguiria mensurar o tamanho que isso ia chegar? Onde isso ia chegar? Não, a gente foi gravando, por acaso, e foi espontâneo. Começou a virar meme, a virar zoeira, e aí a internet comprou a nossa briga e a gente tá aí. Comecei a postar os vídeos. Aí eu comecei a gravar sempre, com queimado gravar, editar vídeo, postar no Instagram, no TikTok. Foi repercutindo, todo mundo repostando, um monte de famosos repostando, pessoas do mundo todo comentando. E é isso. A gente tá crescendo cada vez mais. Pandora, diz pra gente uma coisa. Quem acompanha aí os vídeos de vocês, com muito sucesso, vê que existe uma rivalidade. Essa rivalidade só fica dentro da quadra, não é isso? É, fora da quadra a gente tem uma integração boa, a gente faz desenho, a gente sai junto, a gente se diverte todo mundo junto. Porque a gente compreende que o esporte, quando tem essa rivalidade, tem essa vontade de vencer esse ímpeto pela vitória, ele rende melhor. E quando fora da quadra é outra coisa, é outro momento, porque todo mundo é amigo, todo mundo sai junto. Todos nós moramos perto, começamos juntos, então é também uma forma de nos apoiarmos, porque as batalhas não são fáceis pra gente. Entendeu? Então, é isso. A rivalidade, ela fica dentro da quadra e fora dela, todo mundo é muito amigo. E vocês estão, vocês levantam um movimento, vocês defendem um movimento muito importante, que é o movimento LGBT. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da importância de também se divertirem, né? Porque geralmente as pessoas acham que essa causa tá sempre atrelada à morte, à violência e vocês também estão fincados no amor, no afeto. Então, é muito interessante essa relação que nós temos, porque aqui a gente tem, temos casais héteros, nós temos casais LGBTs, nós temos mulheres trans, mulheres cis. Todo mundo joga junto e a gente vê a importância do amor além do jogo, um amor que vai além do esporte. Quando a gente coloca um vídeo nosso nas redes sociais, nós estamos mostrando que homossexuais também chegam no esporte, homossexuais também podem sim lançar tendências, lançar movimentos. Nós estamos aqui, nós estamos a linha de frente, muita gente. Claro que aqui entre nós, todos nós estamos aqui, nós pegamos uma luta e nós vestimos a carapuça de estamos com vocês. Nós estamos além do esporte, porque nós também somos representatividade. Entendeu? Eu acredito que assim como a cultura, o esporte também tira a gente às vezes de momentos profundos, né? Eu queria que você falasse aí com o seu coração como você se sente quando você tá aqui. Quando eu tô triste, eu quero jogar queimado. Quando eu tô feliz, eu quero jogar queimado. Eu quero jogar queimado todo dia, se deixar, se eu puder. Tipo, sempre que eu tiver uma hora, um dia falar, vamos jogar queimado em qualquer lugar eu vou. E é isso. Tá aqui jogando queimado pra mim, não tem explicação. É muito bom. E quem quiser conhecer mais, quiser vir aqui, assistir ou participar, deixa as redes sociais. Então, as nossas redes sociais é 021, queimado do Campinho. CG, né? Porque a gente é de Campo Grande. E a mensagem que eu queria deixar é pra gente ter mais amor no coração e deixar as diferenças de lado. E levantar a nossa bandeira, que é a nossa causa, né? Porque a gente tá em prol do movimento LGBTQIA+, etc. E vamos com tudo, com fé, com amor, com paz no coração, prosseguir. É isso. Bom dia, favela. Eu aguento de moar. Moar, moar, moar. Mas, gente, no meu tempo queimado não era assim, não, hein? Não dá pra mim mais, não. Mas eu adorei, viu? Muito bom. Parabéns aí. Um beijo pra todo mundo de Campo Grande. E olha outra iniciativa muito irada, gente. Nós vamos mostrar agora aqui no programa o ativista Anapuaca Munisto Pinambá. Ele fundou em 2013 a primeira rádio indígena do país, com o objetivo de dar visibilidade aos povos originários. Ele vem construindo um lindo trabalho desde então. Se liga só que pessoa inspiradora. Bom dia, favela, bom dia, meu povo. Hoje o nosso entrevistado é esse cara aqui, Anapuaca. Seja bem-vindo a Bom Dia, favela. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou Anapuaca, município do Pinambarrão. Eu sou empreendedor, multiartista e moro aqui na aldeia vertical, no centro do Rio de Janeiro, no bairro do Estácio, no condomínio Zequete. A gente vai ter um bate-papo muito bacana, falar sobre comunicação, sobre território, memória. Nesse local onde o coração bate bem mais forte, onde o samba nasce, aqui vai ter potência. Bom dia, favela, com certeza vai ter uma das melhores matérias comigo e falando sobre os povos indígenas. Confere essa matéria aí, galera. Olha, falar de mim sobre aquela questão da mini bio é muito fácil. Agora, falar da Anapuaca, ser pai, avô, indivíduo que está o tempo todo circulando. Eu cresci, né? Eu nasci para ser isso que eu sou. Anapuaca, município do Pinambá, rã-rã-rãi. Anam-puh-an-cá. Tradução, rio que faz barulho próximo aos cajueiros. Os Anapuaca foram o único povo que barrou o Pinambá na história. A origem do Pinambá é lá no Pará, lá em Alter do Chão. Então, eles sobem até chegar a Mogi das Cruzes. E nesse trajeto, o único povo que para e faz eles mudarem de caminho é os Anapuaca. Com nove anos, eu me dou esse nome. Os indígenas podem se dar o nome, muda o nome o tempo inteiro. Eu mantive até porque é o seguinte, rio que faz barulho próximo aos cajueiros, é um lugar onde faz barulho e é onde tem crescimento. A planta que cresce constantemente é cajueiro. Quer dizer, ele chega longe, faz barulho, é comunicação. Sem perceber, eu me dei um nome a qual seria o meu futuro, seria a minha profissão, ser comunicador. Eu não me vejo como radialista, não me vejo como jornalista, apesar de ser tudo isso, mas eu prefiro ser comunicador. E aí eu uso a arte, eu uso a comunicação, eu uso o meu corpo, o corpo dos outros para construir arte e comunicação. Então, assim, eu sou esse indivíduo que foi feito na Bahia, nasci em São Paulo, depois eu volto para a aldeia, depois venho para o Rio de Janeiro, para a Zona Oeste, em Santa Cruz, e viro cidadão do mundo. Eu estou no movimento indígena desde seis anos de idade, na comunicação, tenho 33 anos de comunicação, desde o audiovisual, o rádio, agência, jornal impresso, mídias digitais. Acho que quase tudo eu passei. A Anapuaca, que vocês estão conhecendo, é o Anapuaca de dentro de uma casa, que é a primeira vez, por mais que eu tenha falado por várias mídias do mundo inteiro, é a primeira vez que alguém vem dentro da minha casa, do único lugar que ainda me permito ser eu, de todas as formas, que é o Eric e a Anapuaca ao mesmo tempo. Vive esse... Já houve conflito hoje, não mais, né? Que é Eric para alguns das famílias, o Anapuaca da Porta para Fora, onde são os meus parentes de diversas etnias que moram no mesmo prédio, moram na aldeia vertical, no centro do Rio de Janeiro, no bairro do Estácio. Parece assim que você fica dando todo esse endereço, mas é tão óbvio. Uma população indígena está no centro do Rio, aumentando num bairro, com o nome de um cara que ajudou a destruir as culturas indígenas do estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo é o cara que faz parte do processo da criação da cidade maravilhosa. Então, assim, aqui é o lugar do conflito, mas também é o lugar do afeto. Estamos do lado de um grande morro, o Morro São Carlos, está tudo aqui, né? O samba nasce aqui nessa região, então é um lugar, de alguma forma, me faz sentir muito bem, porque tem histórias e memórias tão fortíssimas, não que os outros bairros da cidade do Rio de Janeiro não tenham. Mas você passa a olhar, durante anos eu passava na Presidente Vargas e falava o que tem atrás da prefeitura? Hoje eu moro num lugar onde me faz ser. Anapuaca, Moniz, Pinabá, Rã-Rã-Rã. Rã-Rã-Rã quer dizer outros povos. O que me inspirou, o que me inspira a criar a primeira empresa de comunicação? Primeiro acontece há muitos anos atrás, isso eu tinha seis anos de idade. Normalmente qualquer criança não tem essa inspiração, mas o fator de eu ter sido criado por cultura indígena e já saber quem... Eu fui alfabetizado de quatro para cinco, aos seis anos eu já sabia qual era a minha missão de vida, lutar pelos povos indígenas, que meu pai nunca me negou, a minha etnia, sempre soube que era Tupinambá e que nada seria fácil para mim. Aos seis anos de idade eu ouço um programa chamado Programa de Índio na Rádio USP em São Paulo, só que tinha um detalhe, o Programa de Índio era um programa dentro da Rádio USP, falando sobre os povos indígenas do Aitucrenac, Álvaro Tucano, Ibira e muitas outras grandes lideranças. E naquele período eu fiquei pensando, tá, por que a gente não tem a nossa própria mídia? A gente está aqui na Rádio dos Outros, a gente fala sobre cultura, fala sobre tudo, apresenta a música, está falando sobre como vai ser o futuro do país, né? Era no final da ditadura militar, a gente está falando de 81, e naquele período eu me questionei, demorei muitos anos. Aos 40 anos de idade eu consigo dar essa resposta. A resposta foi a seguinte, se ninguém fizer, ou ninguém fez até agora, eu tenho que fazer. Antes disso eu comecei já a construir um conceito chamado etnomídia indígena. Lá é por 2007, eu começo a escrever sobre como seria uma mídia indígena brasileira. Para isso ela teria que entender agora, nesse momento, mais de 300 povos indígenas, 305. Então teria que ter 305 meios comunicacionais linguísticos diferentes, para 274 línguas indígenas. Para você refletir um conceito, para construir uma ferramenta, como uma mídia, ela teria que ter na sua própria identidade a ideia que toda mídia indígena, ela teria que ter na sua concepção de construção de linguagem, uma coisa muito importante, a cultura do seu povo. Antes eu tento um projeto chamado Web Rádio Brasil Indígena, que deu 150% de errado, tudo que tinha que dar de errado para um Web Rádio ela deu, antes da Rádio Ander. Qual foi o legal? Que quando eu vou fazer a Rádio Ander, quando eu idealizo ela, eu já sabia o que não fazer. E aí eu convido dois indígenas, na época, a Renata Machado e o Denilson Banil, que o Denilson Banil hoje é um dos maiores artistas plásticos do país, a top one Brasil e hoje até fora do país. A Renata, na época, estava se formando em jornalismo e eu convido eles para fazer parte. Na época eu morava em Santa Cruz, eu ia para Niterói quase todos os dias tentar convencer que a gente tinha que criar a nossa própria mídia, até o último dia que faltava... O meu dinheiro estava acabando, é o terror de tudo. Eu falava, cara, não tem mais como vir, ou vocês entram nessa, ou vocês estão fora e eu vou criar sozinho. Era importante. Isso acontece no dia 13 de novembro de 2013, já se foram 10 anos, a primeira empresa de comunicação indígena nasce. Olá, meus parentes. Eu quero mandar um recado para vocês, seja na floresta, vocês que estão na cidade, que estão em todos os biomas desse país, seja na Amazônia, no Cerrado, no Centro-Oeste, na Caatinga, no Nordeste, que estão nos sertões, vocês que estão na Mata Atlântica, nas serras, que estão nos pampas, não importa o bioma, ou em que local vocês estejam, se vocês estejam dentro de uma favela, em alguma comunidade, em um morro, seja nas partes planas, nas partes altas. Entenda que esse local de luta, seja nas comunidades, nós indígenas participamos hoje de um número muito grande presente nessa sociedade. Nós somos 1.7 milhões de indígenas. E eu quero dizer, a luta é maior quando a gente entende quem nós somos. Eu tenho uma mensagem muito pessoal que diz, seja um bom ancestral hoje, faça a tua luta do hoje o mais importante do que o de amanhã, para garantir a história de um passado que nos deram, nossos ancestrais. O futuro, ele não existe. O presente existe. Acabou, somos ancestrais. Confio muito em vocês e eu convido vocês a lutar, garantir. Eu sei que é triste todos os dias, mas também todos os dias é dia de felicidade. Vamos estar juntos? Um abraço. Gente, que trabalho lindo na Anapuaca. É um prazer mostrar essa trajetória aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada por ter conversado com a gente. Um beijo enorme. E mudando de assunto, gente? Vocês sabem que chegou a hora que eu... Eu gosto demais, né? Do quadro Poesia Marginal, só que hoje, nosso programa está diferente, está em grande estilo. Sabe quem está aqui? O próprio Gessé Andarino. Chega mais, Gessé. Que delícia te receber mais uma vez aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem. E aí, fala pra mim como é que estão os planos, como é que foi 2023 para a Biblioteca Marginal e como estão os planos para 2024? Em 2023 a gente conseguiu ganhar alguns editais, executar algumas ações lá na região, não só em Antares, mas na Zona Ante como um todo. A gente fez o Festival Marginal de Artes Urbanas, que pôde contemplar mais de 90 artistas. Foi, passou aqui, inclusive. E agora para 2024 a gente está com muita som legal para fazer também muita coisa bacana. E é isso, incentivar a leitura, a cultura. Isso aí. E tem o Gessé, tem o Gessé escritor, tá, gente? Como é que está o Gessé escritor aí? O que ele promete para a gente em 2024? Acabei de lançar um livro infantil, né? O Cadu Quer Brincar, que é uma homenagem a um cineasta, Cadu Barcelos, cria da Maré. E estou lançando um livro agora, chamado Santa Cruz na Real, que é a história de Santa Cruz pela perspectiva de moradores de lá, que chegaram há muito tempo. Temos o Bob Ruhm, o WG, a gente tem a dona Ana, do Aço. Pegamos moradores de partes diferentes de Santa Cruz. E com o relato dos moradores, a gente está contando uma nova história de Santa Cruz. E vou lançar um outro romance, chamado Esquema, que sai pelo Alphaguaro, o Grupo Companhia das Letras. E tem mais uns infantis aí também que eu estou escrevendo. Gente, Gessé, o Gessé escritor está bombadíssimo. Eu fico muito feliz, é isso mesmo, né? Vamos jogar para cima. Vamos jogar para cima. Gessé não veio sozinho, tá, gente? Gessé, fala para a gente, quem você trouxe? Eu trouxe o Perigo. Vem, Perigo, entra aí, gente. Tudo bem? Prazer te ter aqui, fique à vontade. Perigo, mas, gente, Perigo não dói, né? Carinha, o que é isso, Perigo? Tem cara de perigoso, não? Não, é Marcelo. Marcelo? Sim. Vou nem perguntar o que é o Perigo, tá? Vocês fiquem na curiosidade hoje. Papo para outro dia, né? Papo para outro dia. E Perigo, eu soube que você dá aula de rimas, é isso, na biblioteca lá do Samudal? Sim, sim, sim. A gente tem um trabalho com as crianças do Antares lá e no final do Janavara a gente tem uma pausa, mas já vai voltar em janeiro. Pô, é muito criativo com as crianças, as crianças dão a maior atenção, reúne lá, a gente faz um lancho com as crianças. Parada de outro mundo, tipo, deixa bem aliviado aqui. E como tá a carreira? Como é que são as batalhas? Ah, graças a Deus tá tudo indo bem. Tipo, comecei já faz um tempo, hoje em dia a gente tá tendo uma notoriedade. Empresário aqui, a gente faz. Gente, ó, escritor e empresário, tá? A gente montou a Marginal Music, né? A gente tá gravando artistas ali da região, porque não é só com livro que a gente mostra história, não só confia a música também, conta uma história e o perigo é o nosso artista principal, lá da Marginal Music. E a gente faz esse trabalho lá na comunidade, inclusive as pessoas da comunidade de Santa Cruz ali e Adjacência, que querem gravar e não tem como gravar, a gente também consegue dar essa moral da gente mesmo produzir pra eles. Então, fazer o sonho das pessoas e adiante, dar continuidade. É muito bom, né? E é um incentivo pras crianças, né? Sim. Como é que vocês se veem, assim, nesse lugar de representatividade pra esses jovens jantares? Como é pra você? Ah, pra mim é mágico, porque quando eu comecei, eu não tinha alguém pra chegar assim, segurar minha mão e falar, ah, é por aí. A gente vai quebrando a cara. Assim como a gente também vai quebrando um pouco a cara ali, conforme a vida vai indo, porque a vida é um pouco disso. Mas aí, agora já tem a gente ali, né? Do lado pra falar, pô, por aqui. Por aqui. Então agora, gente, vocês sabem que eu amo esse quadro do programa, né? Eu adoro que eles poetizam o nosso Bom Dia Favela. O perigo, eu quero pedir pra você olhar pra aquela câmera ali e manda sua poesia pro pessoal de casa. É a primeira vez que nós vamos ter, gente, o quadro Poesia Marginal. Aqui, ao vivo, pessoalmente. Ó, e vai ser frequente, tá? Agora, tá? Vai ter sempre, ó, notícia de primeira mão pra 2024. Parceria com o GC Andarilho aqui em todos os programas. Dá licença. A gente tá muito chique, né? Então, olha pra câmera e poetize o nosso programa. O nome dessa aqui é Acelera. Nas ruas do Rio, eu me sinto tão livre, porque a cada esquina, eu tenho um novo porquê. Um novo ciclo no mesmo caminho e eu não posso me perder. Eu demorei pra me achar, mas me encontrei quando eu voltei a correr. E eu só acho que nós temos que crescer. Acelera. Todas as vezes que eu saio de casa, é pra ir em busca dela. Ela sabe que o meu lugar favorito é dentro da favela. Quando diz que tá só, a emoção tosse em pela linha amarela. Porque a vida não espera. Acelera, não me espera. Não dá pra esperar mais. Tô em 2024, 23 ficou pra trás. Ela sabia que é o número um. Todos eles disputam em segundo. Quando me vê passar pela pista, perigo, Santa Cruz. Obrigada, Pedrinho. Palmas pra eles. Que delícia, gente. Jessé, manda agora ali, olha pra essa câmera aqui e manda uma mensagem de ano novo pro pessoal de casa. Feliz ano novo, pessoal de casa. Acredite no seu potencial, que a gente não socorre, no seu trabalho, que tudo vai dar certo. Não é isso? É isso aí, né? Vamos acreditar, se a gente não acreditar. Bora, e vamos conhecer mais esse programa muito ainda, viu? Perigo, foi um prazer te receber aqui. E voltem sempre que a casa é de vocês. Eu ia imaginar o nosso quadro lindo. E vocês vão ver sempre essa galera por aqui, viu? Um beijo, eu vou pedir pra vocês virem ali. E muito obrigada, gente. Muito obrigada, por favor. Mas, fica aqui juntinho. Oi, gente. Eu fico tão feliz de receber pessoas aqui no estúdio. É tão bom bater esse papo pessoalmente, né? Fiquei muito feliz com a presença do Jessé e do Perigo aqui. Um beijão, meninos. Voltem sempre que a casa é de vocês. E, gente, o Leon tá aqui no estúdio inquieto. Não sei se esse garoto... Ele tá aqui, ó. Tô muito inquieto. Eu invadi... Palmas pra mim, invadi... Gente, é o seguinte. Me invadi porque você não achou que você ia passar a retrospectiva de todo mundo aqui, de todos os testes, e você não ia assistir o seu teste, né? Gente, coloca aí, por favor, o teste de Joyce. Ô, meu Deus do céu! Quero ir pra fazer chorar, já. Olá, eu sou a Joyce Alves. Eu tenho 36 anos, sou moradora do Complexo Alemão. Sou mãe. E eu amo demais ser mãe. Sou formada em jornalismo. Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família... Ui, desculpa. Uma das primeiras pessoas da minha família a se formar em uma faculdade. E isso é um... Eu fico muito grata. Eu sou filha do Jerônimo Alves, da Anneli Maria Alves. E eu amo de pais. Eu tive pais que, com o pouco que tinham, me ensinaram a respeitar as pessoas, a não desistir dos estudos, porque eles não tiveram a oportunidade de estudar. E eles queriam muito que a gente quebrasse esse ciclo da família nesse lugar de... de... de falta de estudo, de falta de oportunidade. Eles queriam muito que a gente estivesse em outro lugar. Então, eles me incentivaram muito a sempre estudar. E eu comecei a fazer teatro. Na minha adolescência, eu estava fazendo faxina com a minha mãe. E... Eu conheci uma oficina de teatro no Sesc. E que era do Afrorreg, no Complexo Alemão. Era... se chamava Itinerários Aliados. E eu fui lá fazer uma aula. E essa aula transformou a minha vida. Eu conheci uns até fora do país. A nossa escalada para a seleção do Bom Dia Favela é filha da dona Anneli. E o seu Jerônimo. Bem-vindo a Joyce, você é oficialmente apresentadora do Bom Dia Favela. Gente! Ai, gente! Que difícil isso, hein, gente? Ó, ó. Ai, gente! Olha, assistindo... É difícil assistir. É muito lindo, gente! Gente, eu estava tão em choque. Porque eu não esperava, eu não esperei em nenhum momento. Juro pra você. Que desde o... Da primeira entrevista e tudo, eu não imaginei nunca que eu fosse apresentar o programa. Né? Deixa eu explicar pro pessoal de casa. Gente, esse foi o nosso teste fake, né? Que a gente achou que seria o último teste pra gente entrar no programa e já era o resultado. Joyce, agora eu quero saber de você. Né? Pra você contar pro pessoal de casa. Quem é a Joyce antes do Bom Dia Favela? E como é você hoje? Gente, é... São só... A gente está só há três meses, né? Quase quatro meses. Mas você é tanta coisa. É inacreditável. Estar nesse lugar. Estar aqui com vocês diariamente na casa de vocês. É uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer tão gigante. Eu nunca me vi nesse lugar. Então, estar aqui me enche de alegria. Eu sou muito grata. Eu faço com muito amor. Eu tenho muito amor por vocês, pela equipe, por todo mundo que confiou numa pessoa que eu não tinha experiência nenhuma. Eu não tinha experiência. Eu não sabia ler o TP. Eu não sabia estar em frente à câmera. E a minha vida mudou demais, assim. Mudou de... Eu não sei explicar pra vocês. Eu estou muito emocionada, é real. Parece que eu estava no teste agora, de novo. Parece que é um teste. A gente revive, né? Sim. Parece que foi agora o teste. Me deixa sem palavras. Eu só sei dizer que eu sou muito grata. Grata por terem confiado no meu trabalho. Grata por terem confiado no... Nem me conheciam, assim. Tipo, não... E acreditaram em mim. E eu estou aqui, gente, com vocês diariamente, com todo o respeito que está dentro da casa de vocês. Eu sou só gratidão à Band. A espanta todo mundo, sabe? Tipo, que a Ofelha e o Henrique fizeram o meu teste. Que viram alguma coisa especial pra que eu viesse fazer o teste. Então, eu sou muito grata a toda a equipe. Eu já aporto eles, a todo mundo. E eu fui muito bem acolhida. Que eu quero dizer isso. Porque a equipe que está aqui, que vocês não veem, lá no suíte e aqui atrás das câmeras. O que eu estou fazendo pra vocês foi um aprendizado de toda essa galera aqui que me acolheram. E que todos os dias que eu piso aqui é uma alegria e muito amor. São as palavras do Pedrinho, são os sorrisos e brincadeiras com os meninos do cinegrafista que me acolheram. Todo mundo. Eu sou muito grata a todos vocês. Os meninos do TP. Vocês que fazem os cortes da câmera. Eu sou grata a todos vocês, viu? E a gente é muito feliz de ter você como a nossa apresentadora maravilhosa. Obrigada. A galera, você é linda, maravilhosa, perfeita. Ah, nada. Ai, gente, o nosso programa está chegando ao fim. Né, velho? Eu não sei mais, eu estou perdida. É, a gente está chegando ao fim. Eu posso me despedir do pessoal de casa porque lágrima tem aqui. Tem lágrima, gente. Tem choro, tem emoção. Ai, gente, ai, ai. Olha que eu estou até desmontando aqui, ó. Estou desmontando aqui, ó, Leon. Aqui, me ajuda. Oi, gente. O programa de hoje está chegando ao fim, assim, com muita emoção. Esses três dias na segunda com as histórias do Leon, com as histórias do João. Ontem com as histórias da Vicky e da Camila. Nós somos uma equipe que trabalha diariamente para que notícias boas sobre a favela cheguem à casa de vocês. E a gente faz isso com muito amor, com muita responsabilidade. Porque a gente sabe que a gente está aqui representando muita gente. E a gente fica muito feliz. E somos muito orgulhosos em poder contar pela primeira vez numa TV aberta as nossas histórias. Então, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba, bom dia, favela, tv, tudo junto. E manda mensagem aí pra gente no nosso WhatsApp, 21 999 10 80 90. Se tiver perdido qualquer edição, vai lá no YouTube da TV Mãe de Rio, procura a playlist do Bom Dia Favela. É isso aí, meu povo. Espero vocês amanhã aqui na Band, a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e... Beijo! Bom Dia Favela. Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo pra fazer sua vida melhor. E Teste Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Teste de graça.